Música 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 Amém. 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 Mas... A dúvida de todo mundo é se ele estava conseguindo ainda manter a coisa dele. E que a última vez que ele me mostrou, eu provava que realmente ele podia ainda manter e fazer mais. E que agora vamos todos cruzar nossos dedos para... Fui queimado. Fui queimado. Ele vai estar misturando ali ou eu vou misturando? É... Isso aqui já resolveu. Agora ele vai estar em outro assunto. Lá, mesa de operação, você... Não, você. Ok? E ele vai só... Eu fico aqui, porque ele fica me chamando às vezes. Ele vai estar aqui. Ele vai estar aqui. Sim. Porque João, às vezes, me precisa. Eu gostaria de falar algo com ele. Então... Ok. Mas... Ok. Só me comunica. Eu só vou traduzir para ele quando ele me pedir. E... Ai... E... Não... Mas você aí só vai... Mas... Não, você vai fazer aqui para o do monitor. É, com ele. Não. Ele é da... Lá. Ele é... Ele é da sala. Ele é da frente, da sala. Ele é da sala. Você quer ter um microfone para falar com ele? Não. A sala não. Não, não interessa. A sala não. Ele é técnico do Rio de Janeiro. Mas ele não tem um cigarro que fica aqui mesmo? Tem. Aquele menino ali. Ah, então. Ok. 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 A sala não tem um cigarro que fica aqui. O nome é o senhor? O nome é o senhor. O nome é o senhor? O senhor? O senhor? O senhor? E o senhor? O senhor. Quem é o senhor? O senhor? O senhor? O senhor? Eu quero que a gente tenha que trabalhar com dois canhões aqui. Não vai dar para usar a luz aqui. Tu me ajudou? Não, aí eu quero que fique... Não, aí eu quero que fique num lugar que você ache melhor. Um lugar onde você se sente mais confortável. Onde você se sente melhor. A praga é tudinho. Não, eu tô perfeito. Você vai ter que me contarear. Oh, meu Deus. Se você acha que é um pouquinho pra lá... Não me maltrate o seu pretinho Que faz tanto carinho E no fundo não dá pra ser Você vem de paciente Eu nasci no arco Eu vou colocar depois. Só tô namorando a lua também Numa noite de verão Eu vou fazer serenata Eu vou cantar minha dor Meu samba vai dizer Que o coração não tem cor Eu nasci num clima quente Você diz a toda a gente Que eu sou moreno Mas, Serinho, tá muito boa qualidade Não precisa mais alguma coisa 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 Não precisa mais Não precisa mais Eu tô dizendo de ele Não precisa mais O que lhe faz tanto carinho E no fundo é um bom rapaz Você vem de paciente Eu nasci num barcão Sapo namorando a lua Não precisa mais 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 Isso não sou nenhum Pai João Isso não sou nenhum Pai João Não precisa mais Agora, então, é a ver Tá muito Não Não precisa mais 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 Deixa eu ir na tela Sem causa da cor Não me bate O que eu perdo Sem pena Há-te um amore Que é passado Que o cuore meu Vore becante lá Está-te O sole Que ogni giorno Te escaldava Não mudou nada Porque tinha antes, né? Não Só mesmo? Um pouquinho Um pouquinho Um pouquinho Um pouquinho Um pouquinho Um pouquinho Tá? Mas por que então Não tem o microfone Em raiz Geral Um pouquinho Um pouquinho Aproximar Não tem o pau Não Samba da minha Até a vixagem de morro Quando se canta Todo mundo Todo mundo Pode Talvez grave Seria O samba da minha terra Deixa a gente morre Quando se canta Todo mundo Pode Qual é Um bom sujeito Não é É Ruim da cabeça Ou doente do pé Eu nasci com o samba No samba me crê Sabe Sabe quem não gosta desse microfone Ele é seco Acabou de cantar Morre a morro Ele não conserva o morro No ambiente de sombra Ele é tudo assim Quem não gosta de samba Tem qualidade do samba Acabou 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 de falar A nota morre Morre Tá Como é que tá 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 Tô aqui Eu não tenho isso Ciro 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 Eu não vou comer Ele vai tentar Criatilhar A nota não Porra Melhorou alguma coisa Melhorou alguma coisa E aí Oh filha amor Eu sou Eu sou Dei Eu sou Dei Eu sou Dei Dei Eu sou Por que Tirou daqui e botou lá Foi? Ele foi aqui, porque a nota estava morrendo, e imediatamente ele foi aqui, melhorou aqui. Porque, como é isso? Ele está aqui. Isso é uma coisa. É esse microfone. Ele é bom, mas é... Quem escolheu esse microfone? Eu quero um samba feito só pra mim. Não posso mais que saudade do Brasil, ai que vontade que eu tenho de voltar. Adeus América, essa terra é muito boa, mas não posso ficar porque... O samba mandou me chamar. O samba mandou me chamar. Eu digo adeus ao buggy, o galo que buggy, ao swing também. Eu digo adeus ao buggy, o galo que buggy, ao swing também. O samba mandou me chamar. O samba mandou me chamar. Eu também achei agora bom, mas tem uma coisa no meio que ficou... yelo, 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 yelo... Yelo, uelo, tch... Mas não soubia, não. Eu estou tão fora. Sim, 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 sim. Ok, isso já vai embora. Isso tudo é qualidade, eu duvido que tivesse esse negócio, eu sabia, retorno para barulho, o microfone tem qualidade, mas não é apropriado, não é ilícito, só vendo com a luz e mais coisas. É porque o risco está começando a ser... É porque é fácil, é fácil. O que você está querendo é você parar Parece até que o destino Eu sigo você só pra me maltratar Cada dia que passa é mais uma tormenta que eu deixei ficar Nosso viver não adianta, é melhor juntarmos nossos traços Arrume tudo que é seu, que eu vou separando os meus papos Vivendo dessa maneira continua é besteira, não adianta não O que passou é poeira, deixar de agir, já que eu não sou limpo É bonito, a qualidade é boa, mas o microfone não tem memória Agora botou um condensador aí Melhorou, melhorou E esse barulho ele vai tirar quase todo Tira não, e por que não tira agora? Porque ele falou que precisa fazer o câmbio Por que não essa sombra parar agora? Porque para fazer a sombra ir embora Temos que reajustar os níveis de input e output lá Ok, ele precisa E nós podemos fazer isso, mas vai levar apenas alguns minutos Mas nós não queremos ele estar aqui, porque pode ser isso Ele tem que ajustar os inputs e output lá na mesa E não dá para fazer isso em um minuto agora Ele pode fazer isso depois Mas eu era bom a gente testar Já era Direito Porque de repente muda, muda uma coisa também importante Eu não quero fazer isso enquanto ele está aqui Mas se ele vira, ele vai virar aqui Eu tive que ter muitos artigos Eu quero dizer Agora eu sei Agora eu sei A mesma quantidade de verb na frente aqui Mas eu não samba para copiar ninguém Eu samba mesmo com vontade de sambar Eu não sei Porque no samba eu sinto o corpo recheio E é só no samba que eu sinto prazer É só no samba que eu sinto prazer Há quem não gosta de sambar Não dá valor Não sabe comer É só no samba que eu sinto prazer 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 A melhoria diz que não gosta mas gosta E sofre muito quando vê alguém zambar As coisas se domina fingir e não está Tomadinho pelo samba, eu vou pra samba Tomadinho pelo samba, eu vou pra samba Quem sabe, quem sabe, vou gostar Quem sabe, vou ver os outros samba Para, 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 nós é um samba Para, com que ninguém ouça Vou mesmo com vontade de samba E é só no samba que eu sinto prazer É só no samba que eu sinto prazer Ah, quem não gosta de samba, não dá valor, não sabe pra ter No samba que eu te aguento, eu sou muito solto Como é que tá ali mais ou menos? No samba? É Por que? O que é isso? Carmelo, o que é que você tá achando ali com a sua frente de idade ariana? Aquele moço ali é Aries, ó Lá na sala tá legal, João Aqui é que você tem que encontrar o pequeno, certinho Tá falando aqui, gente Conta com lá Se você disser que eu desafio o amor Saiba que sim, provoque-me essa dor Só privilegiados que eu me igual a você Eu possuo apenas o que Deus me deu Se você insistir em classificar O meu comportamento de antemusical Eu mesmo mentindo, devo argumentar Que isto é vossa nova, um estando natural O que você não sabe nem sequer presente É que os desafinados também têm coração Quer dizer, o Gil tá fazendo um vídeo Me chama, Johnny Você tá vendo o que é? Sem assinar nenhum contrato, foi, João Esse é nosso Eu acho que você tá no meio também Porque você ficou calado Cadê o Célio? Célio? É preciso abrir um pouco o som Um pouco, um pouco, um pouco Um pouco, um pouco Um pouco Um pouco Um pouco Um pouco E agora é só o ouvinte Vamos por a gente Seu favorito Mas Não há Ele não tem sensibilidade. Ele já pega com a nota já feita. Eu não gosto disso. Pode ser. Se quiser, deixa, tá bom. Mas eu não tenho umas coisas. Poderia ter, porque tem microfone pra isso. Não, não, não. Nesse negócio não tem. O microfone pega tudo. Não, 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 não. Eu tenho outras microfone. Ah, nós temos agora. Boa, não é? Eu vou tentar. Agora, vamos dizer... O Ramon, que naturalmente é morrendo, é puente. É aqui. Ele só funciona no impulso. Acabou. Mas não é assim, o cantar. Sim? Sim. Help me out. Oh, não vai me out. Eu vou tentar. Eu vou tentar. Eu vou tentar. Ok. É, eu vou tentar. Eu vou tentar. Não maltrade. Olha, é outra. O show vai começar mais ou menos às dez e meia. Oito e meia. Oito e meia. Nelma? Alemão? Tá aí? Não tá. Ninguém traz ele mais. Será que não tem aí? Que microfone. Que qualidade. Fofo. Boia dentro. Você cria um pedal nele. O que você diz anteriormente, posteriormente. Você rima. O som lá vai. Grande microfone. Se usa até hoje. Tu me chama de... Não tem nada, senhor. Tá bom a festa. Samba. Tá demais. Gostei daquele... Eu gostei daquele samba. É... Há quem goste... Sim. De quem é aqui? É de Janete Alveira. É uma cantora interessante. Que maravilha. Aqui, João. É uma cava... Uma cava... Comentrinha. É uma cava. Não tem nenhuma... Comentrinha. O que você é ai... É de novo. É uma cava. É uma cava. Como você vai. E se samba... Diz que é sem compromisso, é bom acabar com isso, não sofrer o pajoar. Quem trouxe o pajo frio, não faz nada perto e louca. Pra não arrebate boca dentro dos carros, quando para o sangue ele tirou pra dançar. Sonho do pajo frio, não faz nada perto e louca. Não faz nada perto e louca, não faz nada perto e louca. E o pajo frio, não faz nada perto e louca. Já está focando, já está focando. Ele ajuda também, mas não tem essa coisa hoje. O barco não colocam lá. Você tá de acordo? Não, né? Não, certo. Não, porque ele tá colocando agora esse... Você vai colocar a baixa e puxar o microfone, sabe? Você não tá com a sua... Não com a técnica do microfone. Com a sua linha de novo. O compressor está em. Como é que é isso? Ok. Você pode tocar e cantar agora que eles puseram o compressor. Você pode tocar e cantar agora que eles puseram o compressor. Tá com os monitores só do lado. Esse não. Nessa altura, pode botar esse. Porque mudou outras coisas. Ele precisa desse aqui. Você pode tocar e cantar agora que eles puseram. Você pode tocar e cantar agora que eles puseram. Ok. Você pode tocar e cantar agora que eles puseram. Passa um beijinho pra dançar Você, eu adoro a tampa Passa dançando pra mim Alegro feliz, eu tô com paz Aí, eu adoro a tampa Não, tá bom Tá ótimo Mentira, velho Não, eu já não sei, mas tem uma hora que você se louca Tá lindo, Júnior Agora, se você ali tá faltando uma coisa É, larga o volume Tem merdas gravadas Tá te louco cantando? É, mas vai até sete e meia Sete e meia Vem, pai, quente, você te meia Vem, pai, quente, que eu sou morente Mas não meia Não meia Não meia Não meia Não meia Não meia Se ali não tinha dois negócios desse aqui, dois não meia Muito boa e não tem também uma coisa muito... E era aquele negócio, aquela presença... Um pouquinho mais de lida? Um pouquinho... O que é isso? Merecer! Merecer! Procadu em tudo sai bom Quando a doção dele tirou pra dançar Qual? Você quer... Eu agora, amir no pataão Quando sai da santo com ele E aí é o que fez quando o barco sai de uma grande vez O que fez quando o barco sai de uma grande vez Minolo, o que tá aí? Tá bem gostei E aí é o que você só não vai sair com a cabeça É assim, então não vai sair com a cabeça O que tá, o que tá aí? O que tá, o que é? Eu sou um vilão Sérgio, tá bom, mas tem uma coisa assim. Pode abrir um pouco, abrir esse ovo. Pode abrir um pouco, abrir esse ovo. Pode abrir um pouco, abrir esse ovo. É bom acabar com isso, não sorrir o pajor. Eu nasci, pai, que saudade tenho da Bahia. Acho que o melhor foi aquele que eu queria falar. Ficou, né, um pouco parecido com aquela... Ficou mais direto, sem aquele boiando. Conseguimos o boiando, mas ficou burro. Tá bom. O que é que está? Tô, né, um pouco parecido. 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 O que é que está ficando? Está muito lindo Desse Brasil que canta Ele é feliz Feliz Ok, o que é que está ficando? Está ficando mais escuro? Não entendi, não entendi Agora nem depois Falei claro a coisa Hum? Música Parece alto Não parece nada nenhum, não é? Léo, atenção na tradução, pode ajudar. Não, não, não. Isso aqui é bom. Apertar a zona. É... Agora, isso aqui não... É o gravo? É o gravo. 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 É o grava. É o gravo. É o gravo. Não tem medo. Então, que é é! É o gravo. É o gravo. É o gravo? Ólhão! É o gravo. Eui o gravo. Que é... Não me atrevem até a riída de você. T experiências, smelliço, do Carn backing. Eu� tuiro educação irá ao espaço da viagem. Então vamos em frente. Esse Brasil que encanta e é feliz, 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 feliz. Tudo continua... Tá gravando, tá gravando. Se quiser parar, aperta, João. Pra voar, ele eu sou até técnico de vida. Eles sabem, mas alguém tem que dizer pra eles, entendeu João? Aqui tá gravando. Tá. Nós precisamos encontrar algumas descripções comuns. A conselha é que a gente tenta falar sobre o investimento e o investimento não acolamá-lo com várias manifíde tantas demais. Os cantores delas weren't sozinhas. É, 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 é... A natural one, é... É, não, é... É, é, é... O som é bom... Então, mais que cantar, mais que mais que ele vai tentar. Ok, se você pudesse... Mais um pouquinho ele vai tentar... Ah, qual é esse long end? Como é isso? O som não pode ver... Coisas que só o coração pode entender... Fundamental é mesmo amor, não consiga se ver sozinho... O resto é tanto, que não sei contar... São coisas lindas que eu tenho pra te dar O da vitória e o momento em que eu sou feliz Da vida, da cidade Da cidade, da cidade Da cidade, da cidade E das estrelas que esquecemos de contar O amor te deixa surpreender Quanto amor Try going back one, like Bem Depois que eu estou estudando Por que chamar esse dia dessa cidade? A prece Que ela progresse Por que eu não posso mais sofrer Chega de saudade A realidade Sem ela não é para É a mesma coisa Seja o que Deus quiser Pensa aí, Urubacatá Tu quer que cante aí? Aí Urubacatá Perdi meu tempo Rock é rock Outra música é outra música Microfone de rock É pra rock Eu tirei que adivinhar Eu tirei que adivinhar Eu canto aqui e você vai ouvir lá Mas você vai fazer outra emitida E o tempo que eu perdi Não ficou nada aqui que saiba Quer dizer, vai ser Salve-se quem puder Não Você não viu ali Eles têm um computador Você não viu a mesa direita? Acho que eu posso te mostrar Um negócio Um equalizador Que é por impun... Olha aqui Tchau Elígen Sim Essa... 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 É o meu tamanho Eu sinto um pouco Deu o seu lado Tá tudo delicado Mas É... Não é melhor Seu adoro Eu acho que na primeira música Se consegue no escutar Se a nossa palma Tá Cantado Agora eu tenho que dar tudo voltado pra você Você vai? Não, eu vou ficar aqui de dentro Tá? Se eu der, eu vou tapar Aplausos A estrela hoje Oi, tudo bem? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tudo bem? 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 Muito bem? Tá bom? Aquele camarada que vocês podem ser, vocês podem ser... Cadê? Esse tamanho tá bom, meu irmão? Tá muito pequeno. Pra você botar no violar, colar no violar. Ah, pensei que era pra mostrar de longe. Porque tem todos na mesma parte. Esse tamanho tá bom. Se eu escutasse que mamãe me via, não vá deixar sua mãe aflita, A coragem de paz do meu coração dita, Mas esse mundo é feita de maldade, Cozada em suas mãos. Se eu escutasse que mamãe me via, não sofreia. Busca determination um pouco depois. Por que, a gente tem dois anóis? Sempre tenho... QUANTAS FONTÁS tener la primera vez? Não sei... Pergunta Cármela. Apoca Joab,9. Oito, oito, oito. 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 Oito, oito. Oito, oito, oito. Oito, oito. Oito, oito. Oito, oito. Oito, oito. Oito, oito, oito. Oito, oito. Oito, oito, oito. Oito, oito, oito. Oito, oito. Oito, oito. Oito, oito, oito.